Dando continuidade ao nosso Sigma Experts, no episódio de hoje você vai aprender como utilizar uma PTZ sem placa de captura. Você vai aprender como controlar sua PTZ em softwares como OBS e VMIX sem necessidade de uma controladora física. Você vai aprender a fazer streaming para Facebook e para YouTube direto da PTZ. Então aproveita, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative notificações e vem comigo. Como que eu vou mandar uma PTZ para o OBS sem placa de captura? Vem comigo, vamos cortar aqui para o meu Note. Eu já acessei aqui o IP da minha câmera. Apenas tem que lembrar que essa câmera faz RTSP, RTMP. Ela faz streaming. Então eu vou pegar esse streaming e jogar ele, aproveitar o RTSP e mandar para o OBS. RTSP eu deixei sem autenticação. E aqui eu vou colocar em RTSP. A adressa é 192.168.0.1. RTSP é a porta 554. Mas para você que não quer decorar porta, não quer decorar nada, tem uma dica. Existe um software chamado OnLif. Já achou aqui a câmera. Já achou a minha 0.169. E aqui você tem live video. Ele já colocou aqui RTSP 192.168. Ele já deu o comando para você. Então é muito mais fácil você usar esse aplicativo e já tem a linha de comando para colocar lá no OBS. E vamos lá para o nosso OBS. Olha só. Aqui no OBS, o que você faz? Você vai adicionar. Você vai adicionar aqui uma fonte de mídia. Vai chamar ela de câmera PTZ, por exemplo. Nessa fonte de mídia aqui, você vai tirar esse arquivo local. Desseleciona o arquivo local e você vai colocar aqui na entrada o comando que você copiou lá. RTSP. Então aqui eu já tenho aqui a minha câmera. Já tenho a minha câmera aqui. E você observa que não precisei de placa de captura. Eu estou aproveitando o stream RTSP da câmera para mandar para o meu software OBS. Tá ok? E aproveitando aí, você pode fazer o controle dessa câmera PTZ. O controle dessa PTZ. Para que você faça isso, simplesmente você tem que baixar o aplicativo aí. Você baixa um aplicativo de controle de PTZ. Você procura lá PTZ Contro nos fóruns aí de OBS. Você vai localizar facilmente aqui a página do OBS. Baixa e instala esse PTZ Contro nos fóruns aqui. Olha só. Abriu o OBS. Você vai ver aqui em visualizar abas e põe aqui PTZ Contro nos fóruns. Aí você pode anexá-lo aqui no painel. Você anexa ele aqui no painel e você já tem o controle da sua PTZ aqui na sua mão. Já estou controlando a PTZ. Isso pode ser mais cenas anexadas aqui e mais PTZs também podem ser adicionadas. Posso salvar presets, PTZ. Eu vou vir aqui, vou fazer aqui um determinado movimento de zoom. Claro que esses movimentos têm que ser preparados com antecedência. Vou vir aqui, selecionar o preset 1, dar um clique direito e dar um save preset. Vamos fazer mais um movimento aqui para o preset 2. E assim sucessivamente. Vou fazer quantos presets eu quiser aqui. Então um pouquinho aqui para cima, para baixo. Dá menos 1. Tá? Aqui. Olha eu aqui. E vamos fazer clique direito, salvar preset. Prontinho. Agora eu simplesmente acesso os meus presets. Clique duplo, preset 1. Ele faz o preset 1. Clique duplo no preset 2. Ele faz o preset 2. E você já tem a sua câmera no OBS. No VMIX seria quase a mesma coisa. Vem aqui em adicionar input. E aqui você acha o stream.srt. RTSP ou DP e coloca a URL da câmera aqui. Você vai colocar a mesma URL da câmera aqui. Que nós pegamos lá no ONVIF. Zero e OK. E aqui está o nosso RTSP. Bem aqui. Deixa eu colocar ele no preview para vocês verem. Está aqui, bem aqui no nosso preview. Deixa eu jogar ele para cá. Está OK? Similarmente ao que fizemos no OBS, eu posso fazer movimentos de câmera, de zoom, de foco. Aqui. E criar um input desta posição. Tá? Ele vai criando os inputs da posição. PTZ, RT aqui em 14. Vamos de novo aqui. Vou fazer mais um movimentinho aqui. Vou subir. Vamos subir um pouquinho. Vamos dar menos um. Vamos afastar. E vamos chamar isso aqui de mais um movimento. Create input. Criou mais um. Eu tenho dois movimentos pré-selecionados aqui. A câmera está aqui e eu tenho aqui os dois movimentos. Seleciono o movimento 1, ela faz o movimento 1. Seleciono o movimento 2, ela faz o movimento 2. Muito bem. Simples assim. Como colocamos aí a nossa câmera via RTSP em softwares como OBS. E de lá fazer streaming, de lá gravar, fazer o que você quiser. Mas para você que tem só uma câmera, você que começou, ah, eu só tenho uma única câmera e eu quero fazer streaming para o Facebook. Dá? Dá sim. Olha, essa câmera aqui, ela tem entrada de áudio. Você pode colocar uma entrada de áudio P2 aqui e fazer streaming direto dela. Na verdade, eu não vou fazer dessa aqui. Eu vou fazer desta câmera aqui, ó. Tá? Eu gosto mais dela. Olha só, eu estou aqui no Facebook, no Facebook da Sigma. Até, claro que eu não vou fazer uma live agora, mas eu vou chegar até fazer uma prévia aqui para mostrar como é que funciona. Para isso, eu tenho que acessar o IP da câmera. Lembram-se disso, né? Estou aqui já no preview aqui. É só digitar o número IP, né? Através do web browser. Venho aqui em configuração e venho aqui, ó. Tem algumas coisas que eu preciso me acercar, ó. Por exemplo, em áudio, configure, tem que estar habilitado o áudio aqui. Em Ethernet, tem que estar configurado o IP da câmera. Tem que estar o seu gateway, tá? Isso depende da tua internet. O meu gateway é esse aqui. E também o DNS da rede. É importantíssimo que você informe o DNS da rede para a sua câmera. Feito isso, você vai aqui em Stream Publish e olha só. RTMP, a porta do nosso Facebook é a porta 443, tá? Aqui, ó. Vamos copiar. Vamos aqui no Facebook, ó. Usar chave de stream, eu vou copiar. Copio a URL do servidor e venho aqui no host, adresa aqui e colo, tá? Porta 443 e no stream name, eu copio aqui a chave de stream. Vou aqui e colo a chave de stream. Salvei. Já apareceu aqui, ó, o nosso, a nossa prévia do Facebook. Aí era só preencher os dados aqui, né? De publicação aqui e mandar transmitir ao vivo. E já habilita aqui, ó. Se eu clicar em transmitir ao vivo, estarei no Facebook da Sigma. Só isso pro Facebook. Vamos ver agora o YouTube como é simples? Vem comigo. Ó, vou entrar aqui no canal, vamos fazer uma transmissão ao vivo. Acessando a câmera, nós vamos lá em Stream Publish e vamos lá. Continuamos fazendo um RTMP, só que agora a gente vai passar as configurações para YouTube. Vou copiar aqui a URL e vou copiar a chave de transmissão. Respectivamente aqui, ó, URL aqui pro host address e a chave de transmissão aqui, ó. E a nossa porta, a nossa porta 1935, tá? A nossa porta vai ser a 1935. 1935. Salvei. Eventualmente, entre um stream e outro, você precisa rebootar a sua câmera, tá? É só entrar aqui neste menu e fazer o reboot, tá? Vamos lá no nosso software de aqui, ó. E veja que ela já recebeu. Olha eu aqui no YouTube, ó. Ele já recebeu o nosso sinal da câmera. E eu estou ao vivo no YouTube. Muito bem. Esse foi o Sigma Experts. Onde nós abordamos hoje coisas muito importantes. Vocês puderam ter a noção de que dá pra eu trabalhar só com o PTZ. Dá pra começar a trabalhar só com o PTZ. E que eu consigo, via rede, eu consigo imputar essas PTZs no meu computador. Conforme vocês viram. Para o OBS, para o VMIX ou para qualquer outro software. Então, trabalhamos sem placa de captura. E também vemos que é possível manipular pan, tilt e zoom via software. Dispensando a mesa. Obviamente, cabe ressaltar aqui uma coisa importante. A mesa controladora, ela é extremamente útil. Não se engane. Há determinadas produções em que ela vai ser necessária. O que nós dissemos aqui é que, eventualmente, você pode começar sem a mesa. E se o seu setup permitir que você faça todos os takes, todos os presets via software, você não terá problemas. Mas há algumas produções ao vivo, algumas coisas mais dinâmicas, em que você vai, sim, precisar da sua controladora. Uma outra coisa é que, para fazer tudo isso que você viu, você vai depender de uma rede. Você vai depender de uma internet. E tudo isso vai passar pela sua rede. É um volume de stream. A sua rede tem que estar bem configurada. E não confundir também, nós em breve falaremos especificamente de câmeras MDI, que é um outro mundo. Aí, efetivamente, o sinal de áudio e vídeo vai trafegar inteiro, inteiro pela rede. O que nós vemos aqui são streaming, streaming configurável. Eu configuro qual é a taxa de streaming da câmera. Mas, na prática, não é a mesma coisa do que esse áudio e vídeo trafegar com máxima qualidade pela rede. Isso que é o mundo do MDI. Ok? Falando nisso, para o nosso próximo episódio, a gente vai falar de coisas importantes. Nós vamos falar do que é protocolo serial. O protocolo RS-232, RS-422, 485, eventualmente. Vamos falar para que ele serve. Que é justamente, você pode misturar uma câmera IP num setup em que a sua câmera é serial. Porque essa câmera aqui, ela possui um protocolo RS-422. Então, você pode misturar essa câmera junto com uma Marshall, por exemplo. Uma Marshall CV-550, que ela é serial. Então, inclusive, ser controlada pela PTC-200, que é a controladorinha simples e barata da Marshall. Claro que respeitando os controles que a controladora exibe. Então, é muito versátil o uso de PTZ. É muito versátil. Então, você pode misturar. Então, nós vamos ver como é que faz esse protocolo. Como é que ele funciona. Como é que eu ligo essas câmeras serialmente. Aí, via serial, necessariamente, o cabo de rede vai servir como RS-422 só para controle das câmeras. Aí, você vai precisar de uma solução HDMI, SDI, de um switcher para interfacear as imagens. Para processar, para cortar as imagens. Então, aí sim, você vai precisar de um switcher, seja ele qual for. Então, a necessidade eventual de switcher, como um Aten ou outros, vai se fazer necessário se você trabalhar em serial. Muito bem. E a gente vai, em breve, abordar muito mais, muito, mais, muito conteúdo. Então, falando em conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, lembre de se inscrever no canal e ativar as notificações. E eu vejo você no próximo Sigma Expert.